O BINAR é apenas uma ação do plano de mobilidade que necessita ser implantado para trazer mais mobilidade, para trazer mais conforto, mais segurança, criar onda verde e permitir com que as pessoas se mobilizem de forma mais rápida e segura dentro da cidade de Chapecó. Acho que aí está um grande passo para o início do segundo centenário da cidade, que é nós termos uma cidade referência também em mobilidade urbana. O comércio local aqui de Chapecó tem aprovado o BINAR? Tem, nós temos, hoje tivemos um grande momento aqui com o CDL e com as entidades empresariais, com o SEC e o próprio SIC, e percebeu-se que nós temos sim um respaldo, desde que nós tenhamos e continuemos tendo essa transparência nas ações da prefeitura. Então, eu sinto aqui que saímos muito respaldados pelas entidades empresariais nesse belo evento, que tivemos a oportunidade de explanar uma só das várias ações que temos da mobilidade urbana em Chapecó. Várias obras acontecendo na cidade nesse ano de centenário, mas o BINAR, principalmente, é uma das obras que vai modificar o trânsito de Chapecó. Exatamente. O BINAR vai trazer, vamos dizer assim, uma profissionalização do trânsito, uma regra mais clara, e aí você priorizar as pessoas, o transporte coletivo, e para isso o BINAR tem a sua importância única dentro desse ano tão especial que é o ano do nosso centenário. É importante ressaltar que a demanda do logista veio no sentido de criar alguns esclarecimentos BINARES para a mobilidade urbana. E nada melhor do que o prefeito, como o Alimentos falou, como era secretário ainda, tratou desse assunto, esclarece as dúvidas e também se coloca à disposição de algumas eventuais sugestões. Então, o comércio precisa disso, precisa saber o encaminhamento que a cidade vai ter para poder fazer os seus investimentos e, obviamente, contribuir para o desenvolvimento da cidade. Qual a importância e como que o comércio aqui em Chapecó vê todas essas mudanças do trânsito? Em princípio, a gente pode ver que é uma aprovação, porque o trânsito, como está, ele tem causado transtorno. Cada acidente, cada encontramento é um custo, é uma dificuldade de chegar até a loja. Então, isso a gente sabe que tem que mudar. Foi dado um encaminhamento através de um estudo técnico. A gente entende que sim, que vai melhorar. A implantação tem que ser também de acordo com o momento oportuno. Então, como o prefeito muito bem colocou, acho que não é momento de se entusiasmar no sentido que dá tudo certo e também não se preocupar que não possa dar. Vai ter o seu tempo, a sua cautela e Chapecó vai melhorar como se é feito. Chapecó vai melhorar como se é feito.